O site Pleno News destaca, para Mourão, ida de Bolsonaro à Rússia não é problema. Confira os detalhes. Nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que não vê maiores problemas na ida do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Apesar do aumento da tensão militar na fronteira com a Ucrânia. As informações são do portal G1. Semana passada, o presidente da Argentina esteve lá. Zero trauma. Então não vejo problema. Essa tensão que está ocorrendo é fruto das pressões de ambos os lados. Entre a Rússia, a própria Ucrânia, que está imprensada e, óbvio, o pessoal da OTAN com os Estados Unidos à frente. Na minha opinião, vai ficar nesse jogo de pressão. Então, a viagem do presidente é um dia só lá. Sem maiores problemas, declarou Mourão. Bolsonaro embarcará na noite desta segunda-feira para Moscou, onde será recebido na quarta-feira pelo presidente russo Vladimir Putin. O que será que Bolsonaro vai fazer lá? Deixe aí a sua opinião. O que será que Bolsonaro vai fazer lá? Tchau.